E aí torcida tricolor meus queridos amigos tudo bem com você eu sou Thiago Ferreira e você está aqui é mais um vídeo para o Hora do Flu e se eu estou aqui é porque tem notícia novidade alguma coisa relacionada a Fluminense não é é isso mesmo e digo diretor posso falar que é uma notícia urgente rapaz é Fluminense surpreende e vai tentar uma renovação com o jogador inesperado tá eu vou te explicar porque inesperado tudo aqui neste vídeo então fique à vontade porque você vai saber a notícia e outra isso quer dizer muita coisa e nós vamos falar disso aqui também o que isso quer dizer em relação ao futuro do Fluminense então isso isso muda muita coisa rapaz muda coisa demais então vem com a gente outra coisa também é que vamos falar do Vila Nova o adversário do Fluminense né galera amanhã na Copa do Brasil apresentou ou vai apresentar ou já apresentou um reforço de peso não não é o voltinho não é não é outro amigos vamos lá é rapidinho se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no universo Fluminense se inscreva aqui no Hora do Flu é isso mesmo estamos aqui todos os dias gravando vídeo para você então se inscreva não perca oportunidade deixe o like também e ative o sininho para todas as notificações falando do like está aí é só clicar que você vai nos ajudar muito 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 mesmo tá meus amigos então obrigado pela presença de todos vocês e bora falar de Fluminense outro recadinho direito tá falando aqui olha só de segunda a sexta 11 horas da manhã nós temos aqui a nossa Live Bom Dia Fluminense eu espero você no Bom Dia Fluminense também porque no Bom Dia Fluminense é bom que a gente conversa eu leio os comentários e tal então é muito interessante tá meus amigos antes de falar sobre essa notícia urgente aí do Fluminense né se você não tem interesse em falar sobre lá no pessoal você adiantar o vídeo agora porque a gente vai falar rapidinho sobre esse reforço do Vila Nova aí meus amigos é isso aí olha só notícia aqui no Netflix Vila Nova acerta com reforço de peso e pode já tê-lo contra o Fluminense experiente volante se juntou ao elenco goiano pela foto aqui talvez tu não esteja assim lembrando quem é né eu fiquei meio na dúvida eu até falei assim quem é mas depois eu fiquei meio na dúvida mas meu Deus do céu vamos lá continuando aqui vou falar que o Vila Nova anunciou no último domingo a contratação de Ralph gente é o Ralph rapaz ele mesmo Ralf do Corinthians eu lembro dele do Corinthians e ponto tá Ralf do Corinthians ó Ralf que está rapaz com 37 anos ver se pode até mesmo desistir engraçado que aqui ele pode até mesmo fazer a sua estreia diante do Fluminense nesta terça-feira no Maracanã tá bom ainda não confirmado se o jogador de 37 anos será relacionado mas a possibilidade existe uma vez que chegou em boas condições físicas olha só então Vila Nova surpreendendo aí contratando um jogador né agora veteraníssimo né né mas quem a gente para falar né o nosso time tem o Felipe Melo com 38 mas né veteraníssimo é um jogador ali que já teve a sua importância em um grande clube brasileiro né que é o Corinthians então Ralph pode ter a sua estreia contra o Fluminense tá bom então ai 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 Fluminense abre o olho por favor né continuando aqui nós vamos de fato entrar na notícia que você quer saber tá galera porque porque isso aqui pouco faz sentido né mas a informação é exclusivo do Netflux do Paulo Brito e a gente vai trazer para você agora olha só rapaz ninguém esperava por essa né e apesar de poucas chances a Marlon Fluminense vai propor uma renovação meu Deus mas é mais uma daquelas coisas que a gente não consegue entender né tipo assim porque sabe eu vou dar a minha opinião no final e vou dizer o que que isso pode estar significando calma vamos ler a notícia para você trazer tudo bonitinho tá bom olha só galera lateral esquerdo atualmente é a terceira opção no elenco atrás de Cri Silva e Mário Pineda convenhamos que esses dois aqui né não eram para estar à frente do Marlon nunca né Marlon não vem sendo aproveitado atualmente no Fluminense mas a diretoria ainda o tem nos planos será gente tanto tanto que conforme o Netflux apurou a ideia é propor uma renovação de contrato com lateral esquerdo de 24 anos a intenção é oferecer no mínimo duas temporadas de vínculo o vínculo atual do jogador se encerra em dezembro de 2022 logo a partir de julho tá galera já pode assinar um já pode assinar é com qualquer outro clube tá bom pelas poucas oportunidades Marlon evidentemente não está satisfeito terminou Brasileirão 2022 no ano passado como titular após a chegada de Crici Silva e Pineda virou terceira opção aqui tu tá vendo um videozinho aqui do do Felipe Melo mas eu vou voltar aqui rapidinho né bom eu acho que ninguém aqui tá falando que o Marlon é um espetáculo de lateral esquerdo tá ponto isso aqui é um ponto que a gente tem que falar agora quando a gente fala do Marlon Marlon chegou no ano ano passado voltou para o Fluminense no ano passado depois está no Trabzoms bola da Turquia e sabe o que que acontece ele chega no Fluminense ele ele pega a posição de lateral esquerdo e toma conta da posição termina a temporada fazendo os jogos corretos dando assistência Marlon que para mim tem uma a grande qualidade do Marlon é a bola parada e o jeito que ele bate na bola ele sabe fazer cruzamentos é um jogador espetáculo corretíssimo sabe não é um espetáculo mas é correto diferente das outras contratações do Fluminense que chegaram e até agora não mostraram que valeu a pena colocar o Marlon de terceiro reserva não faz sentido né voltando na história do ano passado o Marlon faz o seguinte ele resolve a posição do Fluminense que o Fluminense tinha dificuldade durante toda a temporada com o Egídio e Danilo Barcelos acho que essa história aqui é repetir Juveiro molhado porque você já sabe é o jogador que chega toma conta da posição que que acontece com ele no outro ano vira terceiro reserva meu amigo isso não faz sentido nenhum e o Samuel Xavier que terminou a temporada da lateral direita Samuel Xavier tempo que terminou temporada de uma maneira horrorosa ganha uma renovação de contrato no começo desse ano então meu amigo eu olha só se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte quando o negócio não faz sentido para você você para de tentar entender então não consigo entender o Fluminense agora o Fluminense vai propor uma renovação de contrato com Marlon sendo que você deixou Marlon de lado mesmo jogador fazendo tendo boas atuações e ainda sendo melhor lateral esquerdo do Fluminense Marlon ainda é o melhor lateral esquerdo do Fluminense então meu amigo vamos lá é de duas uma o Fluminense já deve tá tentando renovar esse contrato Marlon deve tá pulando fora e eles estão deixando Marlon de lado por causa disso ou pode ser isso ou agora pode ser porque como Fluminense ele investiu um grande valor no Cris Silva e acreditou que ele seria um grande lateral né colocou ele para jogar e como ele não correspondeu colocou o Pineda que foi a segunda contratação e o Marlon corre por fora porque o Marlon já estava aqui né porque se o Marlon joga vai evidenciar erros da diretoria né pelo menos na minha opinião vai trazer olha para que que a gente contratou se o Marlon é ainda é o titular do Fluminense ele ainda melhor do que quem chegou né lá no meu Twitter se você não segue a gente segue a gente lá eu coloquei o seguinte eu falei olha gente pelo nível das contratações da lateral esquerda do Fluminense brevemente veremos o Marlon ainda sendo titular porque o Marlon ainda é melhor do que todas as peças que chegaram para a lateral esquerda agora será que essa notícia aqui não quer mostrar um outro ponto que eu falei para você lá no começo do vídeo que eu ia tratar aqui no finalzinho bom que ponto é esse Thiago será que o fato de do Fluminense está renovando tentando renovar o contrato do Marlon agora é porque viu que de fato errou na contratação de Cris Silva e de Pineda será que Marlon agora vai começar a ganhar chances né porque o Fluminense vai olha a gente precisa de você desculpa pelo vacilo mas renova contrata aí porque tu vai jogar será que vai acontecer isso agora propor uma renovação jogador sendo a terceira opção sendo que tem 24 anos é uma burrice grande porque acredito que ele não vai renovar eu não renovaria essa esse é o papo né para pensar no profissional também é difícil agora se essa notícia veio para começar a mostrar o outro futuro Norte para o Fluminense lembra que eu falei do futuro lá no começo do vídeo então um futuro do Marlon como titular e com contrato renovado me agrada demais demais essa renovação do Marlon seria excelente né vai evidenciar uma erros da contratação de Pineda de Cris Silva claro que vai mas se você conseguir segurar um lateral que pelo menos funcionou durante um período já tá bom porque Cris Silva e Pineda não estão funcionando jamais eu não sei o que faço então meu amigo eu espero que seja essa mudança né que o Marlon agora comece a ser utilizado e renove o seu contrato e seja o titular do Fluminense seria para mim melhor né E para você coloca nos comentários a sua opinião eu sou Thiago ficando por aqui meus amigos um beijo no coração a gente se vê no próximo vídeo Claro quando pintar notícia seu amigo estar aqui beijão fiquem todos bem tchau e valeu pessoal